Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe a todos. E olha, esta palavra aqui é perfeita. Aliás, essa palavra vem me acompanhando ao longo da minha jornada de fé. E eu não esqueço dela, porque dela vem a fonte da vida ou da morte eterna. Eu queria que você prestasse atenção, porque isso aqui não deixa dúvida, nem um mínimo de dúvida. Nós temos falado do amor de Deus, o amor de Deus é incondicional, o amor de Deus tudo sofre, tudo espera, é paciente, o amor de Deus é incondicional, incondicional. Quer dizer, se a pessoa viver toda a sua vida no pecado, mas no último minuto, segundo da sua vida, ela se converter, ela se arrepender e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, ela é salva por toda a eternidade. Deus esquece todos os seus pecados, apaga os seus pecados e faz dela uma nova criatura. Porém, existe o outro lado da moeda. Se a pessoa vive na integridade, uma vida santa por toda a sua vida, mas no último minutinho, ela nega a sua fé, ela se corrompe, então ela vai morrer e vai para o inferno. O amor de Deus é perfeitamente justo e incondicional, mas tem esses dois lados. E quero que você entenda nesse texto de Ezequiel, novamente Ezequiel. Ele diz assim, presta atenção. Tu, pois, filho do homem, quer dizer, ele está falando para mim, ele está falando para todos quantos têm ouvidos. Atenção para com a palavra dele. Dizem, dize aos filhos do teu povo. Fale para todo mundo. Dois pontos. A justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo poderá viver pela justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio, o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Bacana, não é? Muito bacana isso. Aí ele diz que nós, olha só, desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. Então, amiga e amigo, veja que Deus é amor incondicional. Enquanto a pessoa estiver no pecado, ela estará condenada ao sofrimento eterno da sua alma. Mas se no último segundo da sua vida, se tiver tempo, ela se converter, então ela será salva. Então, todos os seus pecados serão apagados e ela terá a sua alma salva. Contudo, se ela viver na justiça toda a sua vida, mas no último momento, abrir mão da sua vida reta e começar ou pensar ou negar a sua fé, ela morrerá e não terá mais salvação. É assim, com Deus, minha amiga. Não tem esse amor, sentimento, amor humano, não, beijinho, beijinho, não. Não tem oba-oba, não. Tem o seguinte, é, é, não é, não é. É justo. Até o fim, será salvo. Se for justo, até dois minutos antes e cometer a injustiça, morrerá nos seus pecados. Deus não vai considerar o tempo em que viveu na justiça. Por exemplo, se eu vivo e tenho estado com meu Senhor há cinquenta e nove anos, se eu, por acaso, de um momento para outro, virar a cara ou virar a cabeça, então, naquele momento eu estou condenado, a não ser que eu me arrependa. A não ser que eu me arrependa mesmo, sinceramente. Aí não, ele me perdoa. Mas se eu não me arrepender, eu estarei condenado à eternidade do inferno. Agora, a mesma coisa acontece com o pecador, o injusto, o ímpio. Ele vive a vida toda na impiedade, mas no último momento da vida dele, o último suspiro, como aconteceu com o ladrão na cruz, né, aquele bom ladrão. Ele se converteu, pronto, ele foi salvo. Então, essa é a palavra de Deus, minha amiga e meu amigo. Quer dizer, o amor de Deus incondicional, o amor é perfeitamente justo, é justíssimo. E ele coloca para todos nós, para você, para mim, para todos nós, todos. Aqui está bem claro, simples. Ele diz, com clareza, ele diz com clareza, quando eu disser ao justo, olha só, vou repetir, que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, confiando na sua justiça, e praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade, que pratica, ele morrerá. A mesma coisa, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, então, de todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. É claro que, quando o ímpio se converte, ele não se converte apenas no coração, ele começa a praticar imediatamente, obrigatoriamente tem que começar a praticar o que é certo, a justiça. Mas eu estou aqui falando, resumindo, no último momento, no último momento, que foi, por exemplo, nós tivemos dois casos, os dois ladrões que foram crucificados junto com Jesus, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então, um reconheceu que era pecador. Ambos, ambos, inicialmente, acusavam Jesus. Inicialmente, eles começaram a acusar Jesus. Salva-te a ti mesmo e a nós também, já que isso é Deus. Mas, quantas horas foram passando, um deles viu que Jesus não era como eles. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, que era o Salvador, e só ele podia salvar a alma. Então, ele, no último momento, disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus, olhando para ele, disse, hoje mesmo, em verdade digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o outro continuou zombando e morreu zombando e foi para o inferno. Então, isso significa o seguinte, um exemplo clássico, claro, transparente, qualquer pessoa entende, qualquer pessoa entende. Se a pessoa se converter até o último momento, ela será salva. Mas se a pessoa se perder no último momento, ela também estará condenada. Então, é por isso que Jesus diz lá nas suas cartas, ele diz assim, presta atenção, Ele disse, lembra-te, lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. Jesus ainda dá essa dica. Ele chama a atenção do anjo daquela igreja, uma das sete igrejas. E é isso que tem acontecido. Muitas pessoas que se acham justas por conta de não fazerem o mal a ninguém e acharem que são justas por si mesmas, na hora em que passarem para a eternidade, elas vão ver que a sua justiça foi trapo de imundícia. E aí não tem mais jeito. Mas se a pessoa viver na imundícia, na sujeira, no pecado, mas no último momento, e se tiver tempo, claro, né? Ladrão na cruz não morreu instantaneamente, mas ele teve tempo para se converter. Todos eles, todos dois, e todas as pessoas, às vezes, têm tempo para se converter. Outras não têm, né? A morte é instantânea, é fulminante, às vezes. Ataque cardíaco, a pessoa vai embora e não tem mais chance. Há outras que ficam em coma durante um tempo. O meu irmão, por exemplo, ficou em coma vários meses. Eu creio que Deus deixou-o em coma justamente para ele se converter. Então, é isso que você tem que atentar, minha amiga, meu amigo. O amor de Deus é incondicional. Isso não significa dizer que o injusto, que morre na sua injustiça, vai viver eternamente com o justo que viveu na sua justiça. não vai mesmo, porque o amor de Deus é incondicional, mas é justo, perfeitamente justo. Não esquece disso, não, amiga e amiga. Eu vou deixar escrito aí esse texto para que você possa sempre lembrar do que o próprio Deus manda que os seus servos venham declarar, falar, colocar a boca no trombone, para que todos saibam que o seu amor é incondicional, porém, é na base da justiça. Tá bom? Hoje, falar em amor, nós teremos a terapia do amor em todas as igrejas universais do reino de Deus. Venha aprender a amar para você aprender a ser amado. É, é isso mesmo. na terapia do amor, você aprende a amar. Quer dizer, você aprende a plantar para poder, então, aprender a colher os frutos do amor. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.